Hoje viemos conhecer a loja de Braga do Jorge Oculista, uma empresa que começou em 1954 com uma loja em Santo Tirso e que agora tem quase duas dezenas de lojas espalhadas por toda a Azor na Norte. Vamos conhecer. O Jorge Oculista é uma ótica que já existe no mercado há 60 anos. Começou pelas mãos do nosso fundador, o Sr. Jorge. Hoje, atualmente, contou com mais de 20 lojas, tudo localizado a nível da Zona Norte do país. Há cerca de 6 anos, as filhas, Andréa Fonseca e Daniela Fonseca, acabaram por começar a tomar conta elas da empresa e são elas que gerem neste momento toda a Jorge Oculista. Nós temos o serviço de atendimento ao cliente, depois temos também a parte do consultório e a própria oficina onde as lentes vêm do fornecedor e é na oficina que são cortados e montados os óculos com as características que foram retiradas de cada cliente. Nós temos já várias gerações aqui que nos acompanham, mas nós temos desde crianças até à parte a nível das pessoas mais de idade. O produto, que acaba por ser diferenciado, não só a nível da qualidade do material, mas também a nível da qualidade da visão que só que lhes é proporcionado, a nível de consultório e dos aparelhos que nós temos, que está tudo dentro mais da vanguarda que existe, sempre que saem produtos novos, nós tentamos sempre ter formações e tê-los e as pessoas conseguem ver essa diferenciação. É dos poucos consultórios que encontro em Braga assim tão bem equipado, com tecnologia mesmo de ponta. Temos o sistema de acuidade visual avançada, o AVA, que nos permite prescrever à décima. Temos também, a nível de olho seco e mesmo de lágrima, um aparelho específico para fazer esse exame. Fazemos também a topografia, a tonometria, que é a tensão ocular. Fazemos também o exame patológico da retinografia, para despiste de alguma patologia e tudo mais. E a nível de crianças, também temos um aparelho, conseguimos fazer um rastreio para despiste de problemas oculares. Tchau! 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 Tchau!